No dia 12 de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Federal 14071, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entenda como funcionará o toxicológico periódico a partir da sanção das novas regras. O exame toxicológico periódico poderá ser realizado pelo SUS? O toxicológico periódico somente poderá ser realizado em laboratórios credenciados pelo Denatran, como a toxicologia Pardini, sendo custeado pelo próprio condutor. Tem outras dúvidas em relação ao toxicológico periódico? Acesse o nosso site exametoxicologico.com.br e tire suas dúvidas conosco. Estamos à sua disposição para o que precisar. Se preferir, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 3003 1166, ligação 100DD de todo o Brasil. Acesse o nosso site? Acesse o nosso site? Obrigado.